Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E outro vídeo pra trazer pra vocês, como vocês estão vendo aí na tela O Nickelodeon Kart Racer 3 Slime Speedway Uma coisa assim, um nome comprido pra caramba Mas é basicamente o Mario Kart da Nickelodeon ou do Bob Esponja Porque querendo ou não, o Bob Esponja é o personagem mais famoso que a gente tem aí nesse grupo E é isso cara, é um jogo ali que vai reunir Jimmy Neutron, Bob Esponja Os personagens do Rei Arnold, vai ter a galera também das Tartarugas Ninja Tem quem mais, a galera dos Anjinhos, lembra dos Rugrats Uma galera toda dentro de um jogo de kart, um correndo contra o outro Jogando bombinha, jogando meleca um no outro Com fases tematizadas no mundo do Bob Esponja, no mundo do Jimmy Neutron Vocês estão entendendo? Então é isso cara, é como se fosse um compiladão aí De todos os desenhos clássicos da Nickelodeon Dentro desse jogo de kart aí, bem maluquito O que a gente pode ver pelo trailer já É que vão ter muitos personagens Ele vai ter um sistema de customização bem legal também Ele vai ser bem parecido com o Mario Kart 8 ali que a gente teve Que é aquele sistema que você pode combinar carrinho Com rodinha, com paraquedas Com todas aquelas coisas Pra você ter uma combinação realmente muito grande De como você pode personalizar os seus veículos Então eles botaram lá 55 bilhões Eu acho que é Eu nem consegui contar quantos zeros tem aí Vai aparecer no trailer, vocês vão ver Que é o número de variações que vão ter aí Pra você montar o seu carrinho ali junto com o seu personagem Então parece que vai ser realmente um jogo que vai focar bastante nisso E é isso É um jogo pra você se divertir, passar o tempo Jogar com os personagens que você mais gosta aí realmente né E se divertir com os amigos Tanto que ele reforça bastante Que ele vai ter um modo multiplayer online, óbvio Mas também vai ter um modo multiplayer local Aí pra até 4 pessoas Então no mesmo console aí No mesmo videogame Vocês vão poder jogar em até 4 pessoas aí Se você tiver os 4 controles pra jogar Então é bem legal aquele modo clássico de split screen né Divide a tela lá em 4 lugares Pra você poder jogar com os seus amigos aí Todos sentados no mesmo sofá E se dando porrada provavelmente Porque esse tipo de jogo a gente sempre fica bravo com o outro né Porque, meu Deus, eu tava quase ganhando Você jogou a bomba em mim e tal Sempre tem essas coisas que acabam acontecendo Então, cara, é um jogo divertidíssimo aí Pra você passar tempo Pra você realmente se divertir com a galera Pra jogar em festa, pra jogar em churrasco Ou só pra chamar os amigos em casa E se divertir aí jogando vários outros jogos Então é uma aposta certa aí O jogo acabou de lançar aí dia 14 de outubro Então vale muito a pena você pegar Tem pra tudo quanto é console Como você pode ver aí né Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X Switch, PC acho que também tem Então tem pra tudo Então qualquer plataforma que você estiver utilizando aí Você vai conseguir jogar E eu tenho certeza que você vai se divertir Não vai ser nenhum primor Não vai ser, meu Deus, a próxima vinda Aí do melhor jogo de corrida da história Não, óbvio que não Mas vai ser um jogo pra você se divertir Tem o modo batalha também Dá pra gente perceber isso no trailer né Que é aquele modo que você Não precisa correr e fazer volta, nada Só precisa focar em destruir os seus adversários aí né Acabar dando dano neles Então é bem legal esse modo E é isso, é um jogo de festa Um jogo pra você se divertir E com personagens muito queridos aí Pelo mundo inteiro Principalmente por velhos que nem eu Que né, adoram essa fase da Nickelodeon Eu não sei se ainda passa Eu sei que o Bob Esponja ainda passa Mas os outros desenham ali Rei Arnold, os anjinhos tá Acho que não passa mais hoje em dia Nem o Jimmy Neutron Que é um pouco mais novo Acho que não passa mais pra ninguém Não sei se a molecada mais nova vai conhecer Mas pra quem é velho que nem eu Conhece sim E são divertidíssimos esses personagens Vale a pena a gente utilizar eles Nesse tipo de joguinho divertido né Mas então é isso aí Se você gostou Deixa aí nos comentários A sua opinião aí Sobre esse novo jogo aí De corrida da Nickelodeon Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui no canal A Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Imaginação Até... Até...